Não, mas pô, chega agora aqui, eu quero falar do vídeo, você não quer gravar. Eu não quero gravar, gente, pô. Isso aí, é melhor gravar outro vídeo, porque aí você... Não, é melhor gravar outro vídeo, eu chego pra cá com a ideia do vídeo... Pô, já tá levantando o tom de voz, eu não deixo a minha ideia. Não, mano, eu chego pra cá com a ideia do vídeo, você não quer gravar, vai embora, pô. Vambora, vambora, começando mais um vídeo pra vocês. Gente, fala, Arthur. E aí, gente? Beleza, cara? Tô tranquilo, tô tranquilo. Tá tranquilo? Irmão, o vídeo de hoje, tu já chega no canal assim, mano, tendo trollagem, entendeu? Hoje a gente vai trollar as Calianos, a Bruna e a Pietra. Caraca, todo mundo. Todo mundo a gente vai trollar hoje. Entendi. Vamos fazer a abertura e eu explico pra galera como é que vai funcionar esse vídeo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Fala, galera, do nosso canal. Eu sou o Vinícius Escribem. Eu sou o Arthur. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribem. Começando mais um vídeo pra vocês. Seguinte, galera, como eu falei, hoje é dia de trollagem aqui no canal pra vocês. E hoje, eu e Arthur, a gente vai brigar na frente de todo mundo, entendeu? Isso aí, gente. A gente vai fingir que a gente não tá se entendendo legal. Vamos brigar, entendeu? A gente tem que brigar muito pra deixar elas em choque mesmo, entendeu? Entendi. Vou baixar um ator aqui. Exato, exato. Exato. Baixo de um ator. Elas estão lá em cima agora. Vamos fazer a trollagem na sala. Na sala. Entendeu? A gente pôs lá lá em cima o telefone. E... Espero eles chegarem. A gente começa. Vamos fazendo um crescente assim, entendeu? A gente começa de boa, assim, conversando. Aí a gente finge alguma coisa que a gente não concordou. Sei lá. Eu falo, ah, eu quero gravar esse vídeo. Você fala, ah, não, eu quero gravar, não. Beleza, beleza. Aí a gente começa a brigar. Começa a meter o louco. Aí a gente começa a meter o louco. Brigar muito, entendeu? Pra ver a reação delas. Eu acho que elas vão ficar boladas comigo, entendeu? Porque como você tá chegando agora, elas vão ficar boladas comigo. E vamos deixar passar, entendeu? Vamos deixar... Vamos dar uma colher de chá pra vocês. Mas vamos ver qual vai ser a reação delas. Mas, ó, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Lembrando vocês que é vídeo novo todos os dias, às 4 horas da tarde, aqui no canal dos irmãos do Escribham. E, ó, quem não viu o reality ainda, o Arthur foi o crush da Mari no reality. Entendeu? Então... Não vamos dar spoiler, não. Não vamos dar spoiler. Tem que lá ver. Mas o Arthur é um dos participantes do reality e tava no time da Mari. Quer saber se o Arthur ganhou ou não? Assista no reality. Sacou? Então, vambora e vamos conversar essa atrológica que eu tô animado. Vambora. Rapaziada, é o seguinte, ó. Já posicionou uma câmera aqui em cima. E as gêmeas e a Pietra e a Bruna estão lá em cima conversando. E a gente vai chamar elas que a gente vai falar assim, Ah, vem aqui pra baixo pra gente debater temas de vídeo. Só que aí eu falo assim, Ah, eu quero gravar um vídeo tiktok pro meu canal. Aí você já começa. Fala, não, eu não quero, eu vou gravar. Beleza, mete o louco. Mete o louco. Aí vamos meter o louco. Beleza. A gente começa a brigar aqui pra ver a reação delas. Então, ó. Vou chamar elas e a gente começa a brigar. Já vou. Rapaziada, gêmeas, Bruna, Pietra. Cheguei aí pra gente bater os vídeos pra gente gravar. Ó, seguinte. Desce aí, desce aí. Oi. Ó, seguinte. Como que é isso? Nossa, você tá maluco. Que isso? Eu tava pensando aqui. Tô doido. Eu tava pensando. Que a gente tem que gravar, eu preciso gravar 4 vídeos pro meu canal. É, eu preciso gravar um vídeo. Eu também vou gravar 4. Eu preciso gravar um vídeo de comida. É, a gente vai lá. Eu preciso gravar um vídeo também. A gente é... É, desafio de pique-esconde. É marido também. Eu pensei em gravar, vejo que todo mundo cortou também, um desafio de tiktok. Precisa ser de tiktok? Não sei lá, a gente vai passar isso. Não, mas tá em... Porque tá em alta esse negócio de tiktok, né cara? Acho melhor. Porque se eu gravar um vídeo de tiktok, faz o melhor que eu chamo de comédia, assim... Acho melhor não. Acho melhor a gente ver a fazer coisa. Sei lá. É, a gente pode gravar só. Mas que a gente não vai gravar tiktok? Não, por que tu não vai gravar tiktok? Pô, cara. Já tá. Eu também não. Tá passado. Não, mas pô, tu chega agora aqui, eu quero falar o vídeo, você não quer gravar. Eu não vou gravar, gente. Pô. Deixa eu ver, isso aí. É melhor gravar outro vídeo, porque aí você... Não, não é melhor gravar outro vídeo. Eu chego pra cá com a ideia do vídeo... Pô, já tá levantando o tom de voz, eu não deixo nem ver. Não, mano. Eu chego pra cá com a ideia do vídeo, tu não quer gravar, mas vai embora, pô. Pô, gente, agora que se dá, já não tem que estar discutindo. Você é maluco? Caraca. Tá aparecendo aqui. É, Vinícius, deixa. Você não quer gravar tiktok? É, eu não vou gravar tiktok. Sei lá, gente, podia gravar outra coisa, mas agora o tiktok, sei lá, acho que já tá meio passado. Se tu tiver uma ideia melhor, eu te gravar uma ideia melhor, mas eu tiver ideia do tiktok, a gente vai gravar tiktok, pô. Caraca. Mas não é assim, não, né? Porque você tem ideia que as outras músicas tem que acertar o que você quer fazer, não. É verdade, se ele quiser gravar outra coisa e a gente concordar, a gente vai fazer. Pô, ele acabou de chegar aqui e não quer gravar o que a gente quer? Como assim? Você quer. É, às vezes elas também não gostaram da ideia. Se ele falar tipo assim, ah, vamos gravar de funk e a gente gostar, a gente vai gravar de funk. Exato. Não, olha, eu tô falando com o Arthur aqui. Ah, começou. Agora começou. Ah, começou. Começou, começou um shot de estrelinho de Vinicius. Mano, eu acho que se você não quer gravar, você vai embora, mãe. E é isso, a gente continuou a gravação aqui na rua, como a gente sempre fez. Arthur, você não é obrigado por ficar aqui com isso não, tá? Vinicius, deixa, menino, você não quer gravar tiktok, pô. Ah, tá, tá bom. Vamos gravar outra coisa então. Tipo, começa a gravar no outro vídeo. Depois de gravar, você vai pegar. No final, quando o Arthur quiser ir embora, a gente gravar e ir embora. Acabou. Você tá sendo muito infantil. Infantil, mano? Você que não quer gravar um tiktok nem pra você ser infantil. Não. Tiktok é possível. O que é o problema que é isso? Tá brincando, você vai discutir com ele. Ele que não quer gravar o tiktok. E então gravar vídeo de piscina? É, vamos gravar vídeo de piscina. Acabou, esse ventilador. Aí eu que não quero gravar o vídeo de piscina. Ah, Vinicius. Cara, você é chato, velho. Não, que louco, mas é que você não quer. Eu quero, cara. Aí você quer gravar um tiktok pra gente estar aqui se matando. Aí eu tô falando que ele vai ficar rindo de mim esse, meu. Pô, você enxerga, você olha no espelho. Mano, se tu não gostou, foi embora, mãe. E tu sabe dançar? Eu aqui, foi pra você dançar. Vinicius, dançando, já foi pra eles dançando. Não, tá. E a gente aqui fala que eu não sei dançar, que eu não sei dançar. É que ele não quer que você dança melhor porque ele, é isso? Não, mano, tu aqui não é legal não, mano. Eu não gosto de ir embora, é isso. Eu vou gravar com a Natu e foi embora, agora. Ah, choque de mim, madice de mim. Não, eu vou gravar com vocês, pô. Mas, gente, eu não quero gravar no fosso, mano. Eu quero gravar no fosso, mano. Vamos gravar no clube, cara. Vamos gravar no fosso, vamos gravar no fosso, eu vou até pesquisar. É, vamos pesquisar. Pesquisa aí, me dá a ideia, então, que eu vou pensar mais nada também, ó. Chega. Ó. Tô achando engraçado. De liga dele. Quem, quem que você gosta de gravar que faz o melhor pulo? Infantil. Ah, eu infantil. É, você. Quem faz o melhor pulo? Para, moleque. Acabou de chegar aqui, cara. Quem faz o melhor pulo na piscina, legal? A gente gravou isso, tá. Olha, Vinicius, pelo que eu tô vendo aqui no YouTube, eu pesquisei desafio de dança, e a maioria fã aqui não tem TikTok, você gravou o que, Vinicius? Eu quero gravar um vídeo de tiktok de comédia, quem fala o melhor vídeo de tiktok de comédia, assim, entendeu? Vinicius, ninguém é pra isso. Cara, eu acho que já tá passado isso daí, tem uns vezes que ninguém tá gravando isso. Não, peraí, peraí, então, o que que você acha que a gente pode fazer? Vinicius, não, você tá brigando pra entender nada. Viticius, desculpa, a gente pode gravar um de tiktok e um de pânico, se você quiser postar na sua página de tiktok, tudo bem, mas a gente pode gravar o vídeo de tiktok aqui hoje. Tá, mas ele não queria isso, eu vou brigar? Eu vou brigar isso. Vá, chegou, que isso, Vinicius? Vá, chegou, que isso, Vinicius? Vá, que isso, Vinicius? Vinicius, não pode brigar ele agora. Não, 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 não vai embora. Se ele não quer gravar, ele vai embora, mano. Vá, eu vou embora agora. Vá, vá, pega essas coisas aqui, eles são mochila. Que isso, Vinicius? Vá, vai embora, essas coisas vão embora. Vinicius, para a gente sempre que eu conheço. Vá, 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 valeu, valeu. Porra, mano, porra, mano. Acontece, acontece, acontece. E se ele não quiser gravar esse tiktok? O cara não quer gravar, mano. Oi, Vinicius, ele não quer gravar. Eu acho que vocês têm, você tem menos. Ou vocês têm a mesma idade. O cara vem aqui, quer gravar e não quer? Pô, deixa ele gravar. O cara vem aqui para gravar, eu quero gravar e vai embora. Deixa ele gravar o vídeo que ele quiser. Ah, tá, porque ele quer gravar um vídeo. É, alguém vai estar certo. Tá. Que isso? É, gente. Se ele não quer gravar o vídeo, eu vou embora então, mano. Que isso? Não tá comigo, Mara? Não tá comigo? Não tá comigo, Mara? É. Será que tem que ir embora? Mas que isso, Vinicius? O que é isso, cara? Deixa eu chamar o Arthur aqui, peraí. Deixa eu chamar ali. Vamos lá, gente. Ai, você vai fazendo palma para o maluco? Que maluco, velho. Vamos fazer palma para o maluco. Oi, gente. Poxa, ela não quer gravar. Mano, eu vou ver aqui porque a Mariana tá no meu time também, tá? Ah, agora é? Beleza. Mano, você vai gravar. Se você não quer aceitar o vídeo, vai embora. É, cara, se você não quer aceitar o vídeo, tu vai embora. Foi isso que a Mariana falou. Entendeu? É isso que acontece, mano. Acho que vocês estão fazendo muito sentido. Ô, Vinicius, eu não quero. Vamos forçar, cara. Não, vamos forçar, mano. Cara, eu acho o seguinte, né, Arthur? Eu também acho. Eu também acho, gente. É trollagem, rapaziada. Ai, Mariana. Ô, gente, eu não tava junto, mas eu vi a câmera e eu entrei. Eu combinei com o Arthur antes de começar, que a gente ia brigar com a gente. Não, da próxima vez ninguém te defende, tá? Eu não gostei. Da próxima vez que vocês brigarem de verdade, eu não vou acreditar. Não, nem tô feliz também, que ele que tá trollando. Galera, essa trollagem ficou muito engraçada. Então, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos. A Edson perdeu a finalização do vídeo, mas tô fazendo aqui agora pra vocês. Elas ficaram muito boladas, não entenderam nada eu brigando com o Arthur. Então, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todos os amigos. Lembrando vocês que é vídeo novo todos os dias, às 4 horas da tarde, aqui no canal. Então, faz maratona. Se você não viu reality, que o Arthur participou, que ele foi o Chris e as nossas irmãs, vai aqui no canal e assiste todos os episódios. Tem vídeo completo. O vídeo de ontem foi o reality completo. Você pode assistir e não perder nada. Então, ó. Um beijo. Até amanhã com mais um vídeo inédito, às 4 horas da tarde. E é isso. Valeu. Tchau.